Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como vão? Então, demoramos um pouquinho para fazer mais esse vídeo, mas finalmente estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre o estilopalas. Então, esse vídeo vai ser mais um vídeo sobre o estilopalas, tem muita coisa para mostrar, esses tempos aí. Um vídeo só não vai dar, nem só nesse também, mas a gente vai mostrando em breve mais coisas. Então, como vocês viram no último vídeo, eu mostrei como a gente procura algumas estilopalas. E hoje eu vou mostrar mais essas pedras em detalhe, tem bastante pedra para mostrar aqui, falar um pouquinho sobre elas e vou mostrar no final elas polidas, como ficaram as lapidadas. Então vamos já, sem delongas, vou colocar um zoom aqui, deixa eu mostrar aqui algumas pedras, olha. para vocês. Essas são algumas estilopalas. Espero que esteja dando para focar bem. Então, a questão é a seguinte, o que é as xilopalas, né? Como essas pedras se formam? Xilopala é esse nome, xilopala vem, xilo quer dizer madeira, não sei se é latim, se é grego, mas xilo quer dizer madeira. Então, xilopala é madeira petrificada em opala. Olha essa daqui. Como eu já falei em outro vídeo, a xilopala acontece o que? Nas opalas, né? Na verdade, nas opalas não. Em qualquer madeira petrificada. A madeira caiu, a alcalinidade impediu da madeira se decompor, ela foi composta por dejetos, e aí a madeira passou a absorver os minerais que existem na região. E isso foi dando a ela uma estrutura. A sílica foi preenchendo, né? A sílica dissolvida no ambiente foi encharcando a madeira, foi preenchendo os espaços da madeira. E isso fez com que ela ficasse completamente preenchida pela sílica. Isso, no caso, ela serviu de molde para... não é que é madeira, né? Mas ela serviu como se fosse um molde para madeira. para madeira, não, perdão. Para os minerais. E aí, no caso, quando ela é um óxido hidratado, ela vira opala. Ela pode ser tanto opala quanto a própria sílica, de outra forma, como a calcedona, a ágata. Sendo que eu vou mostrar as outras madeiras petrificadas para vocês em outro vídeo. Porque tem infinidade de variedades. Então, gente, a xilopala, ela vem sempre assim, olha. Agregado, geralmente, é um material mais... ferroso. No caso, aqui no caso, o ferro, o manganês e o cromo, se eu não me engano. Olha essa daqui na matriz. Essa aqui, eu alisei ela um pouquinho na matriz. Só para ficar fácil de a gente ver. Aí o pessoal mostra, ah, essa pedra aqui, será que é opala, que é xilopala? Veja só a matriz dela. É uma matriz ferrosa. É uma pedra frágil que se dissolve muito fácil essa pedra aqui, marrom. Olha aqui outro interessante agregado, né? Essa opala opaca, ela é um pouco desidratada. Ela está aqui grudada nessa matriz ferrosa. São pedras, assim, difíceis de lapidar, né? Porque eu tenho que remover com muito cuidado toda essa parte escura para conseguir a lapidação dessa... dessa xilopala. Essas são aquelas vermelhas, algumas daquelas vermelhas que a gente viu lá. Nem todas elas são totalmente vermelhas por dentro. Algumas dá para ver os veios da madeira. Essas que eu chamo de opalas de ferro. Eu que chamo assim porque opalas de ferro por conta da quantidade de ferro mesmo, de óxido de ferro que tem na madeira. Tem algumas um pouco maiores. são pedras, assim, relativamente frágeis. Algumas você consegue notar mais os vestígios da madeira. Outras, no entanto, essa daqui, olha, dá para ver bem a opala dentro da... da hematita vermelha. Ela está misturada com a calcedônia. Algumas pedras também, como essa daqui, são... Olha, já... São calcedônias opalizadas. Mostrei algumas no outro vídeo. Vou mostrar mais em outros vídeos. A opala está toda misturada aqui na pedra. Não dá para dizer onde é que está a opala, onde é que está a calcedônia. Ela está muito misturada. E essas cores são por causa dos minerais diferentes que vem agregado nela, que ela absorveu com o tempo. Ela acaba se tornando uma pedra mais dura. Esses tons de rosa, meio azulado, geralmente é por causa do rosa, é por causa do manganês. Olha essa daqui. Elas são todas rachadinhas. Inclusive, às vezes, é um pouco trabalhoso encontrar uma pedra com qualidade boa para lapidação. Porque são pedras difíceis de lapidar. muitas não servem só para pedras de colecionador mesmo. Quem quer ver como é a formação, sentir que são pedras frágeis. Algumas eu consigo até se eu fizer muita força eu consigo quebrar com a mão. Essas partes são meio azuladas aqui em cima. Outras são um pouco mais duras como essa daqui. Uma palameia mais amarelada. Tem a mistura da hematita. E sempre as mesmas rochas. Olha essa daqui. Dá para ver um pouco mais os veios da madeira. Ela tem esses traços marcantes da hematita vermelha. Algumas tem mais. Outras tem menos opala. Algumas são como essa daqui que são as calcedonas opalizadas. Vai ser tema de outro vídeo. Então, gente. Vou mostrar agora algumas lapidadas. Como essas pedras ficam lapidadas. Então, aqui estão. Essas são as pedras vermelhas que a gente viu lá. E essas são aquelas mais brancas. O branco é difícil focar na câmera. Olha essa pedra aqui, por exemplo. eu vou mostrar ela bruta. Um jaspe marrom ferroso com a inclusão da opala dentro dela. Aí veja, ela lapidada ficou assim. olha que pedra mais interessante. O brilho é muito legal, a cor também. Metade da pedra ficou com o jaspe marrom e a outra metade com a opala. É uma pedra bastante frágil e difícil de polir. Olha a outra aqui. Dá para ver bem os veios onde ficou a opala mais branca. essa aqui já está uma pala mais quase pura. mais brancazinha, ela fica mais branquinha. Mas tem as mesclas e as coloridas. O resultado é muito bom. Mas como eu falei, é muito trabalhoso para conseguir as pedras. Já é trabalhoso de achar, como vocês viram no outro vídeo. trabalhoso para conseguir pedras com a qualidade de lapidação. Essa lapidação nesse formato também. Essa aqui dá um anelzinho legal. Essa aqui tem bastante inclusões coloridas. Então, gente, é isso. Acho que foi o vídeo mais para mostrar. Eu quero mostrar mais essas pedras em breve para vocês. Comenta aí se vocês querem comentar aí o que vocês querem que eu fale mais sobre essas pedras, sobre estilopalas. Como prometi, está aí algumas estilopalas polidas. Eu vou mostrar mais em outros vídeos. Não se preocupem. Mas deixa aí o comentário. é importante que vocês participem também, compartilhem. Que aí eu já sei o que falar nos próximos vídeos. Fica um pouquinho longo esse vídeo, mas eu também vou colocar a gente disponível. Porque sempre o pessoal me pede em particular algumas pedras para se eu vendo, se quer comprar. Eu vou deixar um link do Mercado Livre com algumas pedras. Então, sempre que eu vou deixar algum link aqui do canal, vou deixar uma coisa sempre mais em conta lá, mais barato do que o preço habitual dessas pedras. Vou deixar sempre lá o link. Quem quiser comprar pelo canal vai comprar mais barato. Então, eu vou sempre colocar aí umas 3, 4, 5 pedras pelo valor mínimo que eu consigo colocar com frete grátis lá. Beleza? Aí, caso você esteja assistindo esse vídeo em uma outra época, pode ser que lá já tenha sido substituído o produto, tenha alguma coisa diferente, já tenha sido vendido. eu vou deixar lá esse lotezinho aqui, já as correntinhas, 4 xilopalas, na verdade são 2 calcedônias opalizadas e 2 xilopalas em aço. Vou deixar as 4. no caso, se você estiver vendo esse vídeo posteriormente, pode ser que já não exista mais o link lá, alguém já tinha comprado, se interessado, mas aí, posteriormente, eu vou substituindo por outras coisas, sempre vai ter alguma coisa lá no link. Valeu, gente, então é isso. Obrigado por estar comigo até aqui, obrigado pela paciência de estar aqui conversando com a gente sobre essas pedras. em breve a gente vai mostrar mais coisas. É isso, valeu e até mais! E aí Legenda Adriana Zanotto